Oi gente como é preguiçoso, eu sou preguiçoso pessoal, sou preguiçoso Meu Deus, gente ele simplesmente me empurrou porque ele é pesado Oi gatonas, e aí como é que vocês estão, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, maravilhosos e tudo mais Então gente, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês algumas curiosidades, algumas coisas que as italianas fazem E que eu reparei desde quando eu cheguei aqui, e que eu achei interessante, eu achei diferente Eu fiquei uau, não sabia que era assim Finalmente consegui começar a gravar o vídeo, gente, acho que eu tô uma hora aqui tentando arrumar a luz e etc E tava ficando muito escuro, já troquei de roupa, coloquei uma roupa mais clara Minha tia trouxe rabajur aqui pra tentar deixar o cenário mais claro Finalmente vou conseguir, quase meia noite, mas vamos gravar o vídeo hoje, hoje né Mas eu espero que vocês gostem, e é isso aí, e vamos ao vídeo, beijos Gente, a primeira curiosidade de todas assim, que assim que você chega aqui na Itália, você já repara logo de cara É que as italianas gostam de ser magras O biotipo delas já é magro, mas o padrão de beleza delas também é ser magra, entendeu? Essa preferência em ter corpão, ser sarada, é mais no Brasil mesmo Porque aqui a maioria são magras, e você vê que elas gostam de ser magras mesmo, entendeu? Elas vão pra academia mesmo, pra ficarem mais tonificadas e pra manter o peso mesmo E assim, as mulheres que acabaram de ter filho, que você vê que tão empurrando o carrinho ali Que o filho é dela, que o filho é pequenininho A mulher tá magra, entendeu? Elas sempre tão magras Eu vejo também mulheres que com filho pequeno, que tão empurrando o carrinho com roupa de ginástica Tipo, vão fazer caminhada empurrando o carrinho mesmo, entendeu? Estilo paniquete Aqui a gente não vê tanto, pra falar bem a verdade Se eu vi mulheres assim, sempre foram estrangeiras As italianas, que eu vi assim até então, né? Durante esse quase um ano Todas são bem magrinhas Lógico que existem gostos e gostos, entendeu, gente? Vai ter gente que vai preferir ser mais carnudinha, etc Mas no geral, elas gostam de ser magras As italianas, elas realmente se depilam, entendeu? Elas realmente, tipo, usam... Aqui chamam tchereta É a cera, né? Nos braços, elas depilam os braços As pernas, as coxas, tudo, entendeu? Aqui não tem essa história da gente descolorir os pelos Eu nunca vi uma italiana com pelo descolorido Se é loura, porque ela é branca mesmo E o pelo dela é loura, é claro Mas esse negócio de descolorir pelo aqui não existe Elas depilam mesmo Outra coisa que eu reparei nas italianas Elas são muito elegantes, gente Principalmente as senhoras, assim, de que tem mais idade Elas são muito, 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 muito elegantes Assim, tanto no jeito de se vestir Como no jeito de se portar mesmo, entendeu? Elas têm um estilo bem minimalista Bem sóbrio, sabem combinar bastante os acessórios E aqui também, na Itália, elas usam muita coisa de marca Claro que não é todas, né, gente? Não é toda italiana que tem dinheiro pra comprar coisa de marca Mas, assim, elas dão muito valor pras coisas made in Italy São as coisas que são fabricadas aqui na Itália, gente Todo mundo Porque elas costumam ser bem feitas e etc Tanto que temos várias marcas italianas Que são conhecidas no mundo todo As meninas mais jovens, gente Assim, o que eu reparei É que elas seguem muitas tendências, né? Seguem muitas coisas que estão na moda Tanto que você vê, assim, várias meninas, assim Vestidas do mesmo estilo, entendeu? Usando o mesmo tipo de bolsa Mesmo tipo de tênis É quase como no Brasil, gente Vão seguindo a moda, entendeu? As mais velhas são mais rafinadas Como você pode dizer? Não sei se é assim que se diz em português, eu não lembro Mas é... É rafinadas, eu acho, né? Eu não lembro, gente Mas elas são mais chiques mesmo Mais sobres E mais elegantes Tem bom gosto As mais jovens vão seguindo a tendência, assim A moda e etc Gente, as italianas São muito tatuadas, assim A maioria tem alguma tatuagem Quando eu cheguei aqui a primeira vez em 2014 Eu fiquei, gente, mas todo mundo tem uma tatuagem Com uma letra escrita aqui Porque a maioria das pessoas que eu via Quando eu via num café, num bar, assim Tinha a inicial de uma letra tatuada aqui Ou aqui, entendeu? Ou seja, gente Elas são muito tatuadas Isso também conta pros homens, né? Os homens usam muita tatuagem aqui Mas é que eu fiquei impressionada Porque até, tipo, mulheres com a idade da minha mãe Quarenta e poucos anos Todas usando tatuagem Eu particularmente gosto Acho bonito Não tenho nada contra, né? Cada um usa o que gosta E eu também gosto de tatuagem Unhas, gente Outra coisa As italianas estão sempre com as unhas feitinhas Tem uma senhora aqui A nossa vizinha aqui, gente Toda semana Pelo menos de 15, 15 dias, assim Ela vai no salão E volta com a unha dela toda feitinha Então aqui, gente Elas estão sempre com as unhas bonitinhas A maioria Claro que não são todas, né, gente? Claro Eu tô dizendo assim no geral E aqui, gente Elas não costumam usar esse esmalte aqui normal Aquele que a gente tira com acetona, não Elas usam esmalte semi-permanente Esmalte que a gente chama esmalte em gel também Mas é aquele esmalte semi-permanente, gente Aquele esmalte que você coloca no forninho ali E ele dura até 15 dias De 15 dias a um mês Geralmente 15 dias Depende, né? Assim, mas as jovens que eu vejo Usam muito alongamento de unhas, né? Aqueles alongamentos que a gente também faz no forninho Em gel, em acrílico, enfim Elas usam muito, muito alongamento Mas isso eu vejo mais nas mais novas, assim Elas gostam muito de ter unhão Porque, gente Esse negócio de ter unha grande Eu percebi que as italianas não conseguem, entendeu? Deixar a unha crescer muito, não Tanto que uma vez eu fui num bar E a mulher falou assim Nossa, vocês brasileiras têm sempre a unha grande, né? E minha unha tava desse tamanho aqui, gente Tipo, não tá grande, entendeu? Ou seja, elas têm maior dificuldade Pra achar a unha, assim, grande Gente, aqui eu reparei que elas Demoram mais pra ter filhos, assim Pra casar também, eu diria Pra ter filhos, principalmente Elas esperam mais, assim Ter... Claro que tem... Eu já conheci uma senhora Que teve o primeiro filho dela com 17 anos, entendeu? Mas, assim, no geral O que eu percebi É que elas estão dando mais, assim, atenção Que pra ter sua independência financeira Terminar seus estudos Os italianos estudam muito, gente Assim, o ensino deles é muito difícil, entendeu? Não é fácil Eu diria que do Brasil é bem mais fácil, né? Enfim, não vou entrar nesse mérito Agora elas dão prioridade mesmo Pros estudos Se formar Começar uma universidade Pra depois pensar em ter família As italianas São muito rápidas E práticas Mas eu acho que isso é uma característica Da mulher europeia mesmo Na Suíça Eu também percebia muito isso A minha mãe também Tipo, a vizinha daqui da frente Você vê ela chegando do trabalho Em 20 minutos Ela já saiu Já tá com a roupa dela de academia E já tá passeando com o cachorro Elas são frenéticas, entendeu? Eu não sei se é porque aqui Pelo menos eu tenho a impressão De que o tempo passa mais rápido Antes a minha tia falava Ah, o tempo passa muito rápido aqui Eu dizia Nossa, nada a ver No Brasil também passamos rápido Mas, gente Conforme você vai vivendo aqui Fazendo mais as coisas Você percebe o quanto tempo é curto aqui As italianas Não são adeptas Na marquinha de sol Sabe aquela marquinha aqui Que eu acho a coisa mais linda, gente? Isso aí, gente É uma coisa que eu não tiro na minha cabeça Marquinha de sol brasileira Eu acho fantástica Eu acho linda, entendeu? O que elas fazem muito É topless Sabe quando você fica com Os seios de fora Assim, pegando o sol Pra que fique tudo No mesmo tom Tudo uniforme Então elas fazem isso aqui, gente Marquinha de sol Mesmo é mais no Brasil Assim, no verão Às vezes que eu fui ao lago Eu vi muita menina Usando Usando Biquíni Tomara que caia Ou seja, aqui a preferência Delas mesmo É não ter marquinha Que pena Porque eu acho lindo Aqui o biquíni Das italianas Assim É muito diferente Do nosso biquíni Mas não é só das italianas Não Quando eu morava na Suíça Eu já vi as meninas Assim, as mulheres Usando esse tipo de biquíni Assim, biquíni fio dental Aquele biquíni Assim, mais cavado Elas não usam Entendeu? A parte de baixo Do biquíni Delas É bem larga Assim Tipo, bem larga mesmo Gente, nós brasileiras Costumamos fazer Muito alisamento no cabelo É Mas aqui, gente As italianas Não fazem muito alisamento Eu não sei se é por elas Já terem um cabelo liso mesmo Mas o que elas fazem Muito aqui É permanente Que é aquela coisa Que você faz Pro seu cabelo Ficar cacheado As mulheres italianas Fumam muito Muito mesmo Se a gente acha Que no Brasil As mulheres As pessoas fumam muito Aqui Na Itália Vocês não tem noção Do quanto as pessoas fumam As pessoas fumam demais Entendeu? E tipo Não são só mulheres não São meninas mesmo Entendeu? Você vê menina assim Novinha Cara de menor de idade E lá fumando Entendeu? E agora, gente A última curiosidade As italianas são metidas? Então, gente Isso aí é um pouco polêmico Né? Assim Eu vou dar minha opinião A respeito disso Assim Eu, gente Eu não consegui fazer Assim muita amizade Com italiana E eu sou uma pessoa Super sociável Assim Eu não sou Eu não me considero Difícil de fazer amizade Tanto que Quando eu morei em Brasília Eu fiz amizade Muito rápido Em um mês Eu já tinha uma amiga Dois meses Eu já tinha mais três amigas Assim Amigas mesmo Entendeu? Amigas de Amigas de você sair E ir pra casa da pessoa Entendeu? E aqui na Itália Eu não consegui fazer amizade Gente Eu tô quase um ano Eu tô quase um ano aqui E eu não tenho amiga italiana Da minha idade As amigas que eu tenho Assim São mais velhas Do que eu Entendeu? Eu já tive no Brasil Também amigas mais velhas Assim Casadas Que tem filhos Mas aqui As minhas amizades São praticamente todas Assim Casadas Mais velhas Do que eu Tanto que Eu só fui pra balada Uma vez E foi com o meu namorado Que agora a gente não namora mais Elas são muito fechadas Entendeu? São muito fechadas Assim Gente Tem vezes que eu chego Num lugar assim E as meninas Da minha idade Me olham dos pés A cabeça Entendeu? Tipo assim Olha assim Tipo Estrangeira Eu comecei a ficar mais chateada Ficava sem graça Agora tipo Dane-se Entendeu? Eu não tô nem aí mais não Tipo Não ligo mais Não tanto né? Também não me misturei Tanto com o italiano Quanto eu me misturaria Se eu estivesse estudando Ou trabalhando Entendeu? E eu ainda não estudo Ainda não trabalho Devido ao meu permisso Que ainda não saiu Acho que isso também Tem sido um obstáculo Pra fazer amizades Ora sim gente Eu comecei a ter Amizade com uma italiana Uma filha de uma A filha de uma irmã Da minha igreja Esse é o primeiro momento Que eu conheci ela Eu já gostei dela Super simpática Uma fofa Vou até sair com ela Agora sábado O meu ex-namorado Dizia assim Eu gosto muito do seu jeito Porque Você é diferente né As italianas aqui São muito Aí ele falou uma palavra E no começo Eu falava pior do que agora Entendeu? Tipo Aí eu não entendi O que ele falou Eu perguntei dele Se ele tava querendo dizer Que as italianas Eram metidas E ele falou que sim Se acham gente Praticamente ele falou isso Em italiano Que elas se acham Entendeu? E não sei se é porque Elas são bonitas Eu não sei gente Mas Eu acho que isso não é motivo Pra ninguém ser metido Eu acho que é uma coisa cultural Mas eu não vou poder Vim pra cá Pra Itália Querendo que as italianas Sejam que nem as brasileiras Ou que as brasileiras Sejam que nem as italianas Né gente? Isso não existe Cada país tem sua cultura Cada povo tem o seu jeito Seus costumes Entendeu? E a gente tem que respeitar E se adaptar Entendeu? É terra de sapo De cocas com ele Como diz a minha mãe Meninas Comentem aí Coisas que vocês acham Interessantes Que as italianas fazem Que eu deixei de citar aqui Eu citei só algumas coisas Pro vídeo também não ficar enorme Então deixem aí nos comentários O que vocês acham Engraçado Ou diferente Que as italianas fazem Gente Deixando bem claro Que o que eu disse aqui É minha opinião Né? Claro que Que nem todo mundo vai concordar Com o que eu vou falar Mas são coisas que eu reparei Na minha vivência aqui Nesse pouco tempo Que eu tô aqui Não se esqueçam de se inscrever no canal Deixar o joinha de vocês Se vocês gostaram do vídeo É importante que vocês se inscrevam no canal Pra poder acompanhar os vídeos Então meninas Esse foi o vídeo de hoje Espero de coração que vocês gostem Eu só gravei mesmo assim Pra deixar o canal atualizar Porque o próximo vídeo Que deveria ser Esse que eu vou postar hoje Infelizmente ainda não tive como gravar Gente Eu quero agradecer de coração A todo mundo Que tá apoiando o canal As minhas tias Principalmente A minha prima Carol Muito obrigada Gente Vocês que tão me incentivando A continuar A gravar os vídeos Muito obrigada De coração O apoio de vocês Tá sendo essencial Muito obrigada Todas as minhas tias Vocês tão super apoiando E eu tô muito feliz com isso Entendeu O apoio de vocês é essencial Gente Não gosto nem de falar Que eu já quero ficar emocionada Né Então muito obrigada De coração Todas as minhas tias Um grande beijo Muito obrigada Família em primeiro lugar Né gente Que seria da gente Sem a nossa família As amigas também Que mandaram mensagem Que assistiram Que se inscreveram no canal Muito obrigada Eu recebi cada mensagem fofa Gente Cada mensagem linda Eu realmente não esperava Entendeu Então foi uma surpresa muito boa Muito obrigada Gente Todo mundo De coração Todo mundo Que tá Tirando tempinho Pra assistir Pra curtir Muito obrigada Gente Muito obrigada mesmo Gratidão Um grande beijo Até a próxima Tchau Tchau